E aí E aí E aí E aí Pedrinho, Pedrinho domina, pé canhoto, tenta tirar do goleiro, defesa do gatinho, voltou para o final GOOOOOOOL! 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 Que matada do Flávio. Caramba ali a marcação, perna esquerda, cruzamento, segunda trave. Não pegou, Moselli, ela sobra, Everton! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Com o Rominho, tenta inverter lá pro lado esquerdo. Bola foi no peito do Everaldo. Você viu, cara? Sabe pensar. Vamos ver o time do Corinthians partindo com o Everaldo. Olha que grande chance. Saiu do gol, o goleiro tomou entre as pernas! GOOOOOOOL! Everaldo! Lá vem o Everaldo pela direita. Matheus Vittal tá na cara do gol. Everaldo tentou cruzar, mas a bola desfiou. GOOOOOOOL! do Corinthians! GOOOOOOOL!